Semana Nacional do Trânsito 2021, de 18 a 25 de setembro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Pé na faixa, pé no freio. Que juiz de fora do futuro nós queremos? Uma cidade voltada para os carros, para os ônibus, para as bicicletas, uma cidade para pessoas? Estamos aqui em um dos cruzamentos da Avenida Rio Branco, a principal da cidade, para mostrar as dificuldades que os juizforanos encontram, principalmente nas travessias. A gente não tem nenhuma segurança porque os carros não param. A faixa de pedestres deveria priorizar que a gente atravessasse, os carros deveriam pelo menos parar, tinha que ter pelo menos um sinal ali para ajudar. E é muito complicado. Pelas ruas também é comum ter faixas de pedestres apagadas, como no trecho onde atravessaram a Eveline e o Tiago no Alto dos Passos, e onde o tráfego intenso e as vias largas são um dificultador a mais. Se não tem sinal, a gente fica um tempo esperando. É complicado. Nunca os carros aqui param para vocês? Não, raramente. Cidades são organismos vivos, movimentadas por pessoas. Na Semana Nacional do Trânsito, com o tema No Trânsito, sua responsabilidade salva vidas, a Câmara Municipal de Juiz de Fora, por meio da Comissão de Urbanismo, também lança a campanha Pé na Faixa, Pé no Freio, que busca destacar que as cidades são principalmente para as pessoas. A TV Câmara foi às ruas e flagrou a dificuldade que muitos juizforanos têm nas travessias, onde muitas vezes sobra pressa e falta respeito. Nós acompanhamos o Felipe por um quarteirão no centro. Na primeira travessia, onde não há sinal, no cruzamento das ruas Santo Antônio com o Marechal Deodoro, ponto positivo para o taxista, que parou para o Felipe atravessar. Em seguida, outro taxista precisou apoiar o cadeirante. E na última tentativa, na outra esquina da travessia, nenhum motorista parou para atravessarmos, sendo preciso a ajuda de um outro pedestre. A Câmara Municipal está procurando conscientizar as pessoas da responsabilidade com o pedestre ao atravessar uma via, o respeito à faixa de pedestre. Lançamos a campanha Pé na Faixa, Pé no Freio, buscando criar essa cultura no motorista de juiz de fora, de que está na mão dele, está na responsabilidade dele, nós tornarmos o trânsito mais seguro, menos violento. Nas travessias, seja no centro ou em bairros, os idosos estão entre aqueles que mais enfrentam barreiras. Dona Santé, de 72 anos, tem dificuldades para se locomover. Ela mora em uma área íngreme no bairro Dom Bosco e precisa de uma bengala para apoio. No trânsito, na área central, a sensação da idosa é sempre de insegurança. A dificuldade que eu me encontro é de localizar daqui, da minha casa, até o ponto de ônibus e depois que eu tomo o ônibus na cidade, atravessar a dificuldade, porque o sinal é rápido e a gente fica com medo de ser atropelada por um carro ou então a moto. Tem alguns que quando vê que a gente já vai, ele para e dá o sinal para a gente passar, ainda dá sinal para os outros que vêm atrás parar. Mas o principal é as motos que não respeitam. José Luiz Brito é observador certificado do Observatório Nacional de Segurança Viária. Ele ressalta que todo motorista é um pedestre em algum momento e que, por isso, ele é o principal ator do trânsito. Mas faltam políticas públicas para que a cidade seja mais voltada para as pessoas do que para os carros. A falta total de educação e de respeito, a irreverência, né? Porque você está lidando com pessoas. Um automóvel é um veículo pesadíssimo. Então, experimento eu próprio. Em frente à Praça Jarba de Lerí, eu fiquei outro dia esperando seis minutos passarem todos os veículos, nenhum dos veículos, uma faixa de pedestres, sem semaforização, eu teria que atravessar e outras dez pessoas querendo atravessar. Nós não conseguimos. Esperamos uma brecha, um intervalo entre um pelotão de automóveis e outro para que você possa atravessar, correndo o risco, porque o automóvel vem em alta velocidade. De acordo com dados do Detran Minas, Juiz de Fora tinha em 2020 284.548 veículos para uma estimativa populacional de 577.532 pessoas. A média seria de um carro para cada duas pessoas. O crescimento da frota em dez anos foi de quase 60%, já que em 2010 o município tinha 178.576 veículos. Juiz de Fora não é diferente das médias e grandes cidades brasileiras. A prioridade vem sendo há décadas o veículo individual, o automóvel. Não se dá prioridade, por exemplo, ao transporte público coletivo de ônibus, que transporta dez vezes mais passageiros que um automóvel. Isso é fato. Há prioridade nas vias, por exemplo, para estacionamento, que é cobrado pelo poder público. O poder público arrecada com esse estacionamento, tirando espaço, às vezes, de pedestre. Nós temos a andabilidade, que é o fato de andar. Você andar a pé é o que os urbanistas hoje chamam de andabilidade. A andabilidade em Juiz de Fora é muito comprometida com a qualidade das calçadas. A gente tem calçadas esburacadas, a gente tem tampa de bueiro com meio centímetro elevado, que derruba, que provoca... Agora, você tem que ofertar um transporte público de qualidade, sim, porque quando você vai na padaria, você não pode ir no seu automóvel. Quando você vai levar as crianças para o colégio, você não pode ir no seu automóvel. Você deveria utilizar o transporte público. Até porque o teu transporte privado, particular, individual, ele ocupa um espaço absurdo em relação ao transporte público. Você transporta num ônibus 80 pessoas, num veículo particular, individual, você transporta uma, duas pessoas no máximo.